Música Salve galera do Firmeza Total Sejam todos bem vindos a mais um vídeo E galera dessa vez eu vou fazer um vídeo pesado Eu vou falar pra vocês aqui Acho que muitos estão me perguntando aí no canal Deixando um comentário de como eu ajuntei dinheiro Pra chegar num carro novo Pra quem não sabe eu comprei um Polo 2008 O carro top, o carro tá zero bala Eu mostrei num vídeo anterior Eu fiz um vídeo mostrando Então eu vou disponibilizar na descrição Então vai lá, dê aquela curtida lá no vídeo Compartilha pra geral E esse vídeo eu vou fazer mostrando pra vocês Como juntar seu dinheiro, como economizar E como eu comprei, como que eu fiz Pra conseguir um carro novo, mano Pra quem não sabe eu tenho um Voyage 85 também E sempre sonhei com um carro mais novo E consegui realizar, mano E paguei, mano Paguei é meu, tá ligado? Fui lá e consegui pagar a vista Sem ficar devendo pra ninguém Então eu vou explicar pra vocês aí Que tem a curiosidade de saber Como juntar o dinheiro E uma estratégia, velho De como juntar o dinheiro, tá ligado? Então vamos pro carro vlog Que eu acho que vai ficar bem da hora No carro vlog, né, velho Fazendo esse vídeo Então bora lá, galera Vamos curtir, já vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilhar pra geral, mano Compartilha pra geral Chama todos seus amigos, seus primos aí Pra vir curtir aquele rolê pesado com a gente Demorou, galera? Então bora pro vídeo, mano Que esse vídeo vai tá pesado, tio Já tamo aqui pro carro vlog Já tamo fazendo aquele carro vlog pesado Já tamo na pista aqui estralando, tio E já peço pra vocês aí Vamos deixar um like Galera, eu vou falar pra vocês aqui Como eu consegui chegar num carro mais novo, velho Como eu consegui chegar num Polo 2008 Um carro top, um carro monstro Um carro que eu quis Meu Polo é o Polo Sedan 2008.6 O carro anda, velho O carro é bom pra caramba Anda demais Me surpreendeu o carro E vamos começar o vídeo assim Primeiramente, galera Como eu cheguei no Polo, velho Como que eu cheguei num carro mais novo, velho Foi difícil, galera Não foi nada fácil Eu falo pra vocês que nada é fácil Tudo é com sacrifício Mas se você acreditar no seu sonho Se você correr atrás Você conquista tudo o que você quiser na vida Então, velho Se você tem um sonho de ter um carro mais novo Se você tem um sonho De ter alguma coisa na vida melhor De conseguir uma faculdade De conseguir Conseguir méritos na vida, tá ligado? Passando esses buraqueiros aqui Tá foda aqui, hein? Você é louco, tio O negócio tá uma buraqueira pesada Então, se você tem um sonho de alguma coisa Você corre atrás, galera Que vocês conseguem Tipo Eu, mano Eu trabalhei pra caramba Desde os 15 anos que eu trabalho Tá ligado? Comecei trabalhando no escritório Comecei trabalhando no escritório de Administração Tá ligado? Foi indo, foi indo Foi passando o tempo Consegui trabalhar há 6 anos no escritório Eu entrei como aprendiz Não foi nada fácil essa fase Eu lembro que Tipo, tá ligado? Eu tava na escola Eu tava na escola, tá ligado? E o moleque já ficou olhando ali A gente com a câmera na cabeça Nossa, velho Aqui tá feio mesmo a rua, hein, velho Você é louco, tio Olha como que tá a buraqueira aqui, velho Você é louco Dá pra passar de carro aqui não, velho Então, galera Comecei trabalhando no escritório Fiquei 6 anos no escritório Eu entrei como aprendiz E na época eu lembro que eu ganhava 200 reais, velho Ganhava 200 reais, tá ligado? E eu ajudava em casa os 200 reais Ganhava os 200 reais Ganhava muito corpo Ajudava em casa Ajudava meu pai a pagar as contas E tal Foi passando o tempo Eu sempre ajuntando dinheiro Eu nunca fui de sair Nunca fui de balada Nunca fui de frevo, tá ligado? Sempre fui um cara de boa e econômico, velho Eu sempre pensei Antes de fazer alguma coisa E sempre meu pai tava lá do meu lado Minha mãe, minha família me fortalecendo Falando Não compra essa aí Que vai Que não vai te ajudar em nada Você vai gastar só dinheiro à toa E tal E eu sempre escutei meus pais, velho Eu sempre escutei E foi assim que eu conseguia juntar um dinheiro naquela época Eu mandava Eu tipo Eu saia da escola, velho E naquela época de escola era difícil Porque eu tava na escola E eu trabalhava Saia da escola correndo e já ia pro trampo Meus colegas que não trabalhavam Às vezes me zoavam pra caramba Falavam Ah, ele vai trabalhar Ele vai trabalhar E tal Chegou a hora dele trabalhar A gente ia pra casa Jogar videogame e tal E naquela época eu não tinha videogame, velho Tá ligado? Naquela época Era meio difícil as coisas Era meio difícil as coisas, tá ligado? E eu ia trabalhar, velho Sempre com foco Às vezes não dava tempo de eu comer Não dava tempo de comer em casa Não dava tempo de comer na escola, tá ligado? Ia correndo pro trampo Chegava no trampo Ficava o dia inteiro com fome E eu cheguei em casa umas 7, 8 horas da noite Com fome E no outro dia tudo a mesma coisa Eu acordava 7 horas da manhã 6 e meia eu já tava de pé Pra pegar o ônibus Pra ir pra escola Depois ir pro trampo Já andei muito a pé, galera Vou falar pra vocês Andei muito Andei muito a pé, velho Muito mesmo, tá ligado? Demais Com fome debaixo do sol É... Tipo, parecia que eu tava no deserto andando Parecia que não chegava o lugar, tá ligado? E eu no sol Suando Igual um escravo lá, tá ligado? Trabalhei 6 anos no escritório Depois de 6 anos Entrou numa crise econômica o Brasil, né? E começou a falir as empresas no escritório Começou a mandar um monte de gente embora, velho E eu fui um dos... Das pessoas E eu saí de... De cabeça erguida Porque eu nunca passei a perna em ninguém Sempre fiz meu trampo e fui embora, velho Eu nunca fui de ficar brigando com os outros Nunca fui de discutir Mano, eu acho que eu nunca discuti com ninguém, velho Assim, tipo... Discutir mesmo de... De brigar mesmo, assim Nunca aconteceu Eu sou um cara bem de boa, assim Pra mim tirar do sério é muito difícil, cara Sou um cara bem alegre, assim De boa Curto realizar minhas coisas Nunca precisei passar a perna em ninguém Nunca precisei derrubar alguém Pra conseguir estar onde eu tô hoje Tá ligado? E... É desse jeito, velho Não pode desistir E demorou... Demorou uns seis anos pra eu conseguir juntar um dinheiro Sempre trabalhando E depois, galera Que eu saí do escritório Entrei no mercado onde eu tô, tá ligado? Tô trabalhando em mercado Pra quem não sabe Trampo, puxo parte Tô há dois anos trabalhando lá Consegui levantar um dinheiro também Não liga o barulho, galera Que eu tô com um spray ali Que eu vou pintar algumas partes da roda, tá ligado? Vou fazer um vidinho da hora aí pra vocês Trabalhei no mercado lá, velho Tô trabalhando Comecei a juntar dinheiro Juntar dinheiro Juntar dinheiro Desde o escritório Fui mandando embora Recebi o seguro-desemprego Tudo fui guardando Não fui gastando com nada E... Sempre colocando um alquinho no Voyages Eu colocava dezão no Voyages Sempre pra dar uma volta Pra conversar com a galera E muitos me falavam Chegava no vídeo me desvalorizando Falando assim Ah, mano Você vai colocar dezão no Voyages Dezão não dá nem pro cheiro Mano, era cotinha Tá ligado? Fiquei atrás de trampo Quatro anos, mano Quatro anos Sabe que é quatro anos Você ficar atrás de trampo, mano? E... Indo na porta das empresas E as empresas falando que... Que não vai contratar você e tal Que já tá cheio Que não tá pegando Os guardinhas das portas Falavam que não tava pegando Às vezes humilhavam Falavam Você de novo aqui, mano Eu falei que não tá pegando Humilhava, velho Passava por várias humilhações Na porta de empresas E hoje eu consegui Dei a volta por cima De tudo isso aí Nunca me deixei... Nunca deixou abalar essas coisas, velho Sempre fui pra frente Sempre tive foco Nas coisas que eu quis Na vida, tá ligado? Sempre corri atrás E sempre trabalhando Sempre ajuntando dinheiro Não gastando com porcaria, tá ligado? Sempre gastando com aquilo que vai... Que eu sei que... Não vai ser, tipo... Gastar dinheiro à toa, tá ligado? Sempre fui desses E consegui, velho Realizar o polo Juntando dinheiro Se você quer realizar também Algum carro novo Algum dia Alguma coisa na vida, velho Não gaste com qualquer coisa, velho Seja um cara econômico Seja um cara que... Que guarda o dinheiro Um cara que segura, velho Que tudo que vai aplicar, mano Pense primeiro Procure alguém Procure seu pai, sua mãe Sua família Escute seu pai, sua mãe Na hora que eles falarem pra você Não comprar alguma coisa Porque isso aí não vai te levar a nada, tá ligado? Escute ele porque Eles têm noção das coisas que falam, velho E tudo que eles falam, velho Dá certo, mano Então se ele falar pra você Que não vai dar certo alguma coisa, velho Escute Porque eu escutei, mano E olha onde eu cheguei, tá ligado? Cheguei num polo Foi difícil Não foi nada fácil Nada caiu do céu Já falo pra vocês Muitos vão achar que Que eu consegui assim De uma hora pra outra Lógico que não Até o Voyage Eu não consegui de uma hora pra outra, velho Foi mexendo no Voyage Eu acho que demorei uns 3, 4 anos Pra mexer no Voyage Pra pôr ele pra andar mesmo Porque o carro tava abandonado, velho Tava abandonado, tá ligado? Tudo foi sacrifício, velho Tudo foi sacrifício Nada é em vão, tá ligado? Nada é em vão Se você faz alguma coisa Lá no passado, tá ligado? Lá no futuro você vai colher, velho Se você guardou dinheiro Lá no passado, mano No futuro você vai colher Aquilo que você guardou, tá ligado? E vai te surpreender bem mais, mano Você vai conseguir muito mais Muito mais coisa, mano Guardando o seu dinheiro, tá ligado? Você ficar desperdiçando Com qualquer coisa aí Ah, mano Você não vai longe não, pai Você cai no meio do caminho Alguma hora você pode ficar desempregado Ficar sem dinheiro Aí é foda também, né, mano Ficar sem dinheiro Complicado Então seja um cara seguro aí Demorou? Pra conseguir muita coisa na vida E essa é a mensagem que eu deixo pra vocês Seja qualquer coisa que você querem realizar na vida Seja uma pessoa segura, velho Uma pessoa que guarda dinheiro Uma pessoa econômica Uma pessoa que não precisa passar a perna em ninguém, tá ligado? Pra conseguir alguma coisa na vida E é desse jeito que a gente vai, mano Eu tô aqui no YouTube Não entrei em vão, tá ligado? Eu entrei pra vir pra trazer uma motivação pra vocês aí Que querem conquistar as coisas E eu tô mostrando a cada dia Que você pode realizar tudo o que você quiser Se você acreditar nos seus sonhos Se você correr atrás Se você não puxar o tapete de ninguém Se você não derrubar ninguém pra crescer, tá ligado? Pra ir nas escadinhas, tá ligado? Mano, vai lá, trabalha E faz seu trampo E vai guardando meu dinheiro Vai economizando Seja um cara seguro Seja um cara bom Seja uma pessoa boa, velho Uma pessoa que é pra frente, tá ligado? Que motiva as pessoas Não seja aquela pessoa negativa Que desacredita das coisas, tá ligado? Vai em frente, mano Você também vai conseguir tudo o que você quiser na vida, velho Ó, quem diria, velho Quem diria que eu ia conseguir dois carros, mano Durante a minha trajetória da minha vida, tá ligado? Mano Eu fiz 23 anos, velho Eu fiz 23 anos Estou com dois carros, velho Um Voyage, um Polo Um Polo novo e um Voyage quadrado O Voyage quadrado tá top, mano Tá monstro Bagulho eu mexi, mano Gastei mó nota, mano Gastei muito dinheiro no Voyage E quem diria que eu ia estar com dois carros hoje, velho Eu nunca sonhei, tá ligado? Eu nunca sonhei, mano Aconteceu, velho Sempre trabalhando Sempre correndo atrás Sempre lutando Consegui chegar, velho Eu acredito também que Que vocês também vão chegar, tá ligado? Eu acredito em vocês Vocês são zica, velho Eu acredito no público que me acompanha aí, tá ligado? E eu faço vídeo assim Motivação aí pra motivar vocês Que tão na caminhada Eu agradeço a cada um de coração Por tudo que vocês fazem aí Por mim aí Compartilhando os vídeos Deixando o like Sempre fortalecendo Mano, junta seu dinheiro, velho Não seja um cara Que joga dinheiro fora Seja um cara econômico Que você vai conseguir, tá ligado? E foi assim que eu comprei meu polinho, mano Comprei a vista Muitos vão falar Ah, mano, você é boizão, você é boizão Claro que não, velho Eu juntei, mano Muito tempo, mano Foi questão de seis anos Mano, sabe o que é seis anos, velho Juntando dinheiro? Seis anos, mano Seis anos é muito tempo, galera É muito tempo de trabalho É muito sofrimento Que eu passei Pra chegar aqui Muito sofrimento Andei demais Demais mesmo Debaixo do sol Suando Emagreci Nossa, mano É complicado, velho É complicado Nada é fácil Pra muitos é fácil, tá ligado? Muitos já nascem no berço de ouro Mas eu não nasci no berço de ouro Sou humilde Sou de família simples Tá ligado? Tudo que eu tenho Tudo que meus pais têm São fruto do trabalho mesmo Tá ligado? E é assim, mano Desse jeito Eu agradeço a cada um De coração Por tudo aí, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos compartilhar, galera Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal E é isso aí, mano Agradeço de coração Por tudo que vocês fazem aí por mim Sem zoar Sem brinques Tá ligado? Sem brinques E é nóis, mano Vamos que vamos Tamo junto E fui, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá ligado, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho